Flores, perfumes que encantam, o sonho, a música que nos leva além, nos tira por um momento da dor da realidade, vivo hoje, sonho com o dia futuro, o meu grito será de alerta, por paz, compaixão ao próximo, o meu grito será de guerra, mas por fé e esperança meu canto será a voz do Atalaia, em cada volta da terra, lembrando que fomos criados almas viventes a alma clama, ela grita, chora, ela busca, ela implora, quer alegria, o alento, pede amor, quer expressar a sua dor, sua alegria, sua luta e o porquê ir ao mais longe possível, buscar e trazer de volta a razão e o perdão pela culpa do que nunca se apagou minha canção, minha razão está no perdão, está no ato de amar, está no sorriso, está no estender das mãos está no abraço, está no abraço, está nesta linda melodia, que ao ouvir faz as lágrimas descer, faz o coração bater toque, 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 ah, a flor mais bela no jardim da existência, que encanta o meu ser e me leva a compor esta linda canção sou fruto do amor e da paz sou fruto do autor da criação da criação da criação da criação